Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, eu estou muito bem, graças a Deus. Então, a teacher veio aqui hoje mais uma vez para estar explicando, porque tiveram alguns alunos que não entenderam essa atividade que foi postada no centro de mídias, na televisão e no aplicativo. Então, foi a página 39, que é a continuação do que a gente já estava fazendo, falando sobre animais vertebrados, invertebrados. Então, eles deram uma puladinha em alguns exercícios e começaram a explicar a partir da página 39, exercício 3. Então, aqui está falando algumas coisas sobre os animais. Então, eu vou ler em inglês. The animals have some differences, such as the way they are born, the body covered, the feet, the way they breathe, and how they move. In groups, we search these differences according to what is required. In the chart below, follow the model. Então, lá, os animais têm algumas diferenças, né? Como, por exemplo, a maneira que eles nascem, a pelagem do corpo, a alimentação, o tipo de respiração, como eles se movimentam, tá? Aqui eles falam para fazer em grupo, mas como a gente está sozinho em casa, não tem coleguinha, então a gente vai pesquisar sozinho, pesquisar essas diferenças de acordo com o que está pedido na tabela. Então, vocês vão fazer uma pesquisa na internet sobre algum animal que vocês gostam, tá bom? Vamos ver a tabela? The chart is on page 40. A tabela está na página 40, ok? Então, here we have four columns. Aqui a gente tem quatro colunas. Class, coverage, procreation, feed. Então, a gente tem quatro tabelas, sendo elas, né? A classe do animal que você escolheu, você vai ter que dizer que classe que ele é. Se é mamífero, pássaro, peixe, réptil, anfíbio, tá? Mammals, birds, fish, reptiles, amphibian. Coverage, qual é a pelagem dele? Se for um peixe, vai ter escamas, aí você tem que escrever em inglês. Se for um anfíbio, ele tem pele mesmo normal. Se for um mamífero, vai ter pelo, dependendo do mamífero. Então, vocês têm que pesquisar certinho. A procriação, tá? Que tipo de... Que maneira que eles nascem? Então, born from eggs. Então, nascem de ovos. Como que eles nascem? Feed. O que eles comem? Do que eles se alimentam? Eat leaves, insects, grams, meat, fish, fruit. Então, eles comem folhagens, insetos, grãos, carne, peixe, frutas. Então, vocês têm que dizer o que o seu animalzinho que foi escolhido, do que que eles se alimentam. Então, tem que preencher tudo em inglês, tá? Classe, a pelagem, como eles nascem e a alimentação, ok? Na atividade 4, nós temos dois textos. We have two texts. One is about the penguins, the impero-penguin, and the other is about kangaroos, ok? Então, um é sobre os pinguins imperadores e o outro é sobre os kangaroos, tá? E nesses dois textos, não sei se vocês perceberam, eles têm palavras grifadas. No caso, essas palavras que estão grifadas, são a mesma, na verdade, a mesma palavra. Weyer. Weyer é um pronome, um pronome possessivo adjetivo, que nós vamos ver logo mais numa próxima explicação. No caso, significa deles ou delas, tá? Depende de quem está falando. No caso, aqui está falando dos pinguins. No caso aqui, vai estar falando dos kangaroos, tá? Então, vocês vão usar uma estratégia para entender esses textos aqui, que é procurar em cada linha do texto palavras que parecem com a nossa língua portuguesa. Então, por exemplo, ó, species, pinguins, pinguins, né? Impero, ó, imperador, não parece? Interesting, interessante, não parece? Protect, proteger. Então, vocês vão procurar em cada linha desses dois textos palavras que se parecem com a nossa língua portuguesa. Que estão em inglês, mas que se parecem com palavras da língua portuguesa. Isso a gente chama de cognatos, tá? Esses são os cognatos, palavras transparentes que se parecem com palavras da nossa língua portuguesa. Kangurus. Kangurus. Animals. Animais. Então, vocês vão fazer isso para poder entender um pouquinho de cada um desses textos, que a gente vai retomar depois no próximo exercício. Tá bom? Então, só tentem entender o texto para poder responder aqui. Letra B. Who takes care of eggs in a penguin's family? Quem que cuida dos ovos na família do pinguim? Então, lá no texto vai estar falando. Quem é que cuida dos ovos do pinguim? Você acha que é a mamãe pinguim ou o papai pinguim? Quem já assistiu aquele filminho? Fit, né? Chama Fit. Não sei se é Rap Fit ou se só chama Fit o filme. É um desenho animado, né? É um desenhinho bem interessante. Lá eles mostram como que funciona essa questão da procriação dos ovos e tudo mais. Tá bom? Então, leiam no texto que vocês vão saber a resposta. C. No texto existem palavras que são usadas para indicar que algo pertence a alguém. Então, vamos voltar no texto e completar as frases com as palavras relacionadas aos pronomes adjetivos. Então, eu já acabei de falar. No texto, nós temos essas palavrinhas aqui que estão em negrito e estão grifadas, que são os pronomes possessivos adjetivos. O texto significa deles, né? Ou delas. Vai depender. Então, aqui, ó. Vamos ver as frases. Males protect their... Então, os machos protegem o que deles? Vocês vão ter que anotar aqui o que que eles protegem. Então, as fêmeas têm o que sobre a bolsa delas? O que elas têm na bolsa, sobre a bolsa delas? A mamãe kanguru usa o que dela? Vai keep them on there. Então, o que que os mantém? Não sei o que deles. Então, tem que ver lá no texto a palavra que vai completar aqui. O que que os mantém? Então, tudo isso daqui está lá no texto do canguru, dos cangurus, né? E no texto também dos pinguins imperadores. Então, vocês vão procurar essas frases lá e completarem. Ok? Tem que escrever em inglês. Tá? Aqui pra baixo não precisa ser feito, porque eles não pediram. Eles explicaram aqui. E deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo se tem mais alguma coisa. Não. Então, na verdade, eles pararam aqui. Então, é só preencher os espaços da página 41 desse exercício letra C aqui, com o que está faltando. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. É pouca atividade. Não está difícil. Tirando esses dois textos aí, que vocês vão ter que usar a estratégia de leitura pra poder entender. Tá? Mas não está difícil. Entendam mais ou menos, porque essa aula vai ser retomada depois no Centro de Mídias e também num outro momento comigo. Tá? Então, façam bonitinho. Respondam. E mandem lá no Google Classroom. Tá ok? Bye bye. See you. Stay home. And take care. Ok? Fiquem em casa e se cuidem. Kisses. Beijos. Bye bye.